Nós precisamos conversar sobre esses cocôs aqui, você pode me dizer quem foi, vem cá, quem foi que fez esse civicinho, você pode me dizer quem foi o cachorrinho que fez Você quer andar de carro, é? Não pode andar agora não, porque papai chegou agora do hospital e papai vai descansar, viu? Tá certo? Tá certo assim? Vem mais Ou você quer ir passear? Diga Você já entrou dentro do carro, tu diz, eu não deixei Pronto, você quer ir pra onde? Diga